muito boa tarde meus queridos do canal consignado inteligente mais uma live para vocês hoje um dia quente um dia que eu trago um amigo aqui que tá entalado com coisas a serem ditas e sempre que eu tenho amigo entalado com coisas a serem ditas e esse amigo é um sujeito abalizado e fala com clareza que fala com certeza do que tá falando o espaço tá aberto mas antes de colocar ele aqui do nosso lado é eu queria falar que hoje eu tô gripado né então se essa live aqui é eu cansar ou eu tiver alguma coriza ou meu olho lacrimejar não é de emoção não a gente gosta de lacrimejar de emoção quando tem coisa boa e tudo mais mas hoje não seria por esse motivo e sim por conta de uma gripe em homenagem a minha gripe eu vou simplesmente mandar uma máscara para todo aquele que fizer o link do membro aqui ó aqui aliás eu já mandei o link errado de novo tô ficando meio gaga deixa eu mandar o link certo aqui e normalmente a gente marca o nome na caneca né ficou membro a gente marca o nome na canequinha e quando terminar de preencher eu vou mandar a canequinha para um de quem tá marcado aqui hoje ficou membro eu tiro a máscara não vou dar a minha porque eu tô gripado né passar gripe não é comida fique que fique claro vou mandar a máscara para casa de quem ficar membro já vai aparecer ali no chat não seria justo mandar a caneca né porque o pessoal tá aqui marcado já tá esperando mas eu vou mandar a máscara a máscara custa em torno de uns 10 reais para ficar membro tá 2,99 então eu tô dando realmente o brinde para vocês mas o maior prêmio de hoje é a presença ilustre do meu irmão de causa professor Walter diretamente de caruaru não tá muito feliz não tá com a cara muito animada vamos ver o que vem né e vamos discutir além do tema tá engasgado ali com ele vamos falar também da margem de 45 que vocês estão ansiosos querendo saber não tem como fugir se ele acredita ou não no 14º salário também todo mundo pergunta a PEC dos pensionistas que PEC tá se essa revisão de benefícios que todo mundo que falando 6 mil 120 mil 70 mil nas chamadas cósmicas que temos nos canais do YouTube é pertinente e principalmente a nossa saída a nossa causa maior que é a margem social muito boa noite professor Walter boa noite Tiago é sempre um grande prazer participar vamos tirar algumas dúvidas hoje principalmente sobre eh o assunto principal que eu trago hoje aqui fora esses que é para beneficiários do BPC o que é que que está acontecendo com esse pessoal em todo o país o que que está acontecendo professor pode rasgar chega chegando bom pessoal o seguinte vejam o benefício de prestação continuada eu acho que quase todos no país tem conhecimento o que é é um benefício social ele não é um benefício previdenciário ele é mantido pela LOAS a LOAS é a lei orgânica de assistência social esse benefício como é sabido não deixa a pensão por morte e também o cidadão não pode fazer o empréstimo consignado já até tentaram fazer com que o BPC tirasse o empréstimo consignado e o governo foi contra essa medida há projetos ou existem vários projetos até hoje tramitando eh de autoria do deputado Ricardo Silva do décimo terceiro mas criou-se um problema em todo o país de desses dessas quatrocentos e cinquenta mil mortes de covid-dezenove como sabemos setenta e cinco a oitenta por cento foram de idosos e desses idosos milhares recebiam BPC Barra Loas isso criou-se um problema que o governo federal deve ter conhecimento porque nós já estamos falando disso há bastante tempo vamos dar um exemplo Tiago em uma casa moram um casal de idosos e apenas um recebe BPC Barra Loas se este cidadão falece a outra pessoa fica desassistida fica desamparada pelo governo federal não tem dinheiro nem para comprar alimentos tampouco para comprar medicamentos para pagar aluguel água luz gás este problema criou-se na pandemia de covid-dezenove e há bastante tempo já estamos falando sobre isso o governo federal até agora não tomou nenhuma providência vejam que são milhares milhares em todo o país desamparados um cidadão que é aposentado por invalidez por tempo de contribuição se ele falece ele recebe um benefício previdenciário deixa para a família sabemos que hoje é pouco porque o governo federal meteu a mão em quarenta por cento mas pelo menos sessenta por cento deste benefício fica para a pessoa para o cônjuge que ficou e se esse cidadão já recebe salário mínimo aí não tem mudança alguma porque como sabemos o INSS não pode pagar benefícios abaixo do salário mínimo BPC mais uma vez Tiago ficou de fora então veja a situação dessas milhares de pessoas que perderam o ente querido e além disso eles perderam o esteio da casa é um problema seríssimo que a gente não pode se calar eu já venho falando nisso há mais de dois meses é tanto que em uma live que eu fiz há pouco tempo no canal Brasil Novo participou Natal Léo ele é o presidente do sindiap é o sindicato você deve conhecer e ele faz parte do conselho nacional de previdência social o CNPS que tem reunião marcada para amanhã com o secretário de previdência social é Bruno Bianco com o presidente do INSS Leonardo Rolim e mais representantes como pessoal da COBAP e assim por diante então o que foi que nós fizemos nós fizemos um público de canais dentre eles o meu canal Fênis de Informação o canal Brasil Novo de Caco Siqueira o canal Delícias de Onara Abdo Verusa Figueiredo Robson Campos e enviamos uma carta para o Conselho Nacional de Previdência Social pedindo providências essa carta já está nas mãos do presidente do sindiap que é Natal Léo falei com ele ele me ligou ele me ligou pegou meu telefone me ligou sexta-feira passada e quando foi ontem eu enviei esta carta e solicitei providências do Conselho porque a reunião será amanhã dia quarta-feira à tarde à noite eu tenho uma live no canal Brasil Novo de Caco Siqueira o que nós queremos é que o governo federal tome de imediato uma providência para todas essas pessoas que ficaram desamparadas Tiago o problema foi tão sério porque há pessoas com idades muito avançadas doentes que ficaram sem dinheiro para comprar o medicamento e sem dinheiro algum para comprar remédios ou alimentação veja que situação a família como já se sabe não tem condição de manter essa pessoa foi porque porque isso já foi uma condição para que o cidadão tivesse a concessão do BPC a família não poder não pode manter esse cidadão então o que nós queremos é que nesta reunião que será amanhã do CNPS é Natal Léo entregue sem mãos do presidente ao presidente do INSS e ele leve para alguma autoridade já tentamos falar com vários senadores falar com vários deputados e esse pessoal está mais preocupado em CPI de não sei o que que tentei falar com assessores do senador o Everton Rocha não consegui ter um cidadão chamado Adroaldo Portal que eu já tentei falar com esse cidadão diversas vezes e ele nunca me atende eu não sei o que é que ele tem contra mim ou contra o canal Fende Informação já tentei várias vezes falar com ele uma coisa séria porque eu queria conversar com com o senador o Everton Rocha para ver o que poderia fazer mas não consigo falar com esse cidadão tentei de todas as maneiras até conversei com Nery Júnior então o que a gente quer o governo federal tome uma uma posição de imediato eu não sei o que pode ser feito mas alguma coisa deve ser feito com esses nossos irmãos que estão desamparados em todo o país aqui perto da minha casa tem um casal de velhinhos um recebe a senhora recebe BPC se ela falecer o que vai fazer com esse cidadão para pagar aluguel para comprar remédios para comprar alimento e tudo isso e o que nós estamos vendo no Congresso Nacional é briga política por causa de pandemia por não estou falando que esse negócio não é importante é claro que é a vacina é importante claro que é mas existem outros assuntos importantíssimos no país que precisam de cuidados imediatos a fome não espera que o cidadão daqui a um mês vai resolver vai fazer um projeto de lei que vá para a Câmara que vá para o Senado que isso aí não a gente quer que o governo federal tome uma atitude de imediato faça o MP não já fez tantas MP sem precisão faça uma que preste agora e faça com que esses nossos irmãos tenham pelo menos o que comer porque eles estão desamparados e em alguns casos é são os vizinhos que estão mantendo esses idosos no país então é injusto para um cidadão que trabalhou tanto a sua vida no final da vida passar fome porque o governo federal não olha para o PC e quando olha é em tempo de eleição aí quando você vem aqui fala aí se milindra um ou outro senador é porque eu não me importo com esse pessoal não eu estou um pouco me lixando para senador e deputado eu falo o que eu quero falar porque a nossa carta magna me dá esse direito então é revoltante quando a gente vê em um país rico como o nosso ver irmãos nossos idosos muitas vezes doentes passando fome pessoas com mal de Parkinson pessoas com esclerose múltipla pessoas com problemas de visão cegos passando necessidade em um país rico então não dá para ficar calado parabéns por ver esse vídeo até o final se você gostou do conteúdo compartilhe com seus amigos e mais do que isso se você não tem um consultor para fazer o seu crédito consignado chame as nossas atendentes na Showcred aqui no WhatsApp que você está vendo aqui embaixo 991688536 fechando o negócio deu certinho você vai levar brindes para casa como essa máscara da Showcred e também uma canequinha personalizada um grande abraço e até o próximo vídeo muito bom tchau 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 tchau